Mais importante do que falar do prêmio Melhores ONGs, é falar do motivo de ficarmos entre as 100 melhores ONGs do Brasil, sendo o único hospital do interior de São Paulo. Ganhamos o prêmio de vídeo à transparência no uso das arrecadações, citando alguns exemplos. O Adote um Leito, onde é feita a reforma do leito conforme a arrecadação do projeto. As ampliações e modernizações, de modo geral, das nossas instalações do SUS, beneficiando a nossa população. Todas as ações da humanização com o paciente que temos feito e mostrado o motivo principal da nossa existência, cuidar das pessoas em todo o ciclo da vida. Enfim, somos uma ONG confiável para se doar em prol da comunidade.